Bola suada, chuteira surrada, sobre o campo batido de terra vermelha, eles treinam. Todo mundo está buscando um espaço, por isso que há esse contato, há essa força. Você sabe que grandes jogadores saíram do terrão, né? São jogadores profissionais de futebol, desempregados. Existem dificuldades em todas as profissões, assim como existe para o empresário, existe para o trabalho cotidiano no dia a dia, também existe para o jogador de futebol, essa aqui é uma parte da realidade. Há dois meses e meio, cerca de 30 atletas sem clubes se reúnem três vezes por semana nesse campo de terra em São Paulo para manter a forma. O jogador não pode ficar sem o contato com a bola, né? A bola é fundamental para o jogador e como a preparação física também, né? Atletas rodados Minha vida praticamente começou no comercial, né? Passei pela base da portuguesa União Barbarense Portuguesa Quinte de Piracicaba Joséense Itaubaté Jovens E alguns que já experimentaram a fama, gente como o Oliveira. Em 99, quando ainda era juvenil, ele chegou a participar de uma partida pelo time profissional do Corinthians. O mundo da bola deu voltas. Oito anos após o momento de glória, duas contusões graves no tornozelo, Oliveira conheceu o outro lado do futebol. Passar por times de menor expressão, B1, B2, cheguei até a jogar uma B3, cara. Hoje em dia, a gente vê famosos aí fazendo refis, trabalhando, fazendo trabalho de recuperação no Santos, no Corinthians. E, infelizmente, eu tenho susto, né? Que é a realidade da maioria dos jogadores. Se machuca num treino, tem que ir num susto. Passar num posto para depois passar no hospital e pedir a Deus que nada de mal aconteça ou de mais grave aconteça. A ideia de reunir os profissionais desempregados surgiu de uma parceria da Associação de Preparadores Físicos de São Paulo com o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado. O professor Portela, com 33 anos de bagagem no futebol, coordena o projeto. Nós pegamos tudo o que se faz num clube de futebol, que a gente aprendeu na nossa experiência de 33 anos de profissão, e estamos aplicando aqui dentro. Os professores são voluntários, mas os jogadores recebem tratamento profissional. Eles dão duro, treinamento pesado, aprimoram a parte física e técnica, e ainda recebem alimentação adequada. Esse é um trabalho que não tinha, nunca houve um trabalho desse modo. Já tive outros trabalhos semelhantes, só que não teve a mesma amplitude que está tendo aqui, o mesmo profissionalismo que está tendo aqui. Eles fazem parte da real situação do futebol brasileiro. Segundo o Departamento de Transferência da CBF, 80% dos jogadores recebem até dois salários mínimos, 15% estão desempregados. Estatística que esse projeto, chamado de Expressão Paulista, procura combater. Nós estamos procurando ter esse assédio, que não podemos dizer, de outras equipes que chegam aqui e queiram levar esses jogadores que têm condições. O projeto também auxilia na recolocação dos atletas no mercado. Desde que os treinos começaram, oito jogadores já conseguiram um novo emprego. Se chegar aqui um time e quiser você, é só eu levar. É conversar, né? Porque tem que conversar com eles também, né? Porque eles estão nos assessorando, pra gente não pegar nenhum, que nem costuma dizer no futebol, nenhuma barca furada aí, né? E acabar, continuar sofrendo, né? O próximo a se despedir do terrão pode ser o goleiro Carlos Alberto. Ele tem proposta para jogar no Mato Grosso. Enquanto a chance não aparece, Carlos Alberto sustenta o filho e a mulher fazendo bico de segurança. As pessoas, quando falam no jogador de futebol profissional, as pessoas imaginam já altos salários. E, na verdade, não é bem assim. Muitos atletas profissionais começam sua carreira com um salário mínimo na carteira. Foi o meu caso. Mesmo caso do ex-famoso Oliveira, que mora na periferia de São Paulo com a mulher e filha. Desempregado há três meses, Oliveira se vira como pode para manter a família. Eu tenho que me desdobrar em 20, porque a realidade do futebol é muito triste. Ainda mais aqui no nosso país. Faço bico de segurança, de pedreiro, de... O que tiver, cara. Até músico. Vou na noite tocar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jasana Canta à noite e joga na várzea de dia E sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Tem jogo que você ganha 50, tem jogo que você ganha 80, 100 reais Tem jogo que você ganha 30, tem jogo que você vai pela amizade O Oliveira pega dois ônibus e metrô para ir aos treinos Na parede do armário de casa, uma carta escrita à mão por ele mesmo para não desanimar Tem qualidade? Eu tenho qualidade, posso ser o melhor atacante do mundo Recuperar meu arranque, a velocidade, meu posicionamento E pôr isso na cabeça Você tem qualidade aqui? Tenho Tá escrito? Tenho E muita qualidade Eu posso e vou realizar muita coisa ainda A persistência de Oliveira está prestes a ser recompensada Ele estuda a proposta de um clube de tocantins Eles treinam bem longe dos estádios lotados Dos salários milionários Do glamour da bola A realidade aqui é chuteira surrada Bola surrada, campo de terra batida Assim como Oliveira, esses garotos não desistem O sonho precisa continuar Eu me formo, que eu me ferro, mas não faço drama Deixa eu ir à luta, não posso parar Deixa eu ir à luta, deixa eu não posso parar Deixa eu ir à luta, deixa eu não posso parar Côbe a Tim Duncan comandar a vitória do San Antonio O Ala marcou 21 pontos E ajudou o time a quebrar a sequência de três derrotas seguidas 107 a 82 O armador francês Tony Parker colaborou com 19 pontos E o argentino Manu de Nobre anotou outros 14 para o San Antonio Quarto colocado na Conferência Oeste Pelo New Jersey, que está em nono lugar no leste Destaque para o Ala armador Vince Carter Sextinha da equipe com 18 pontos Ele apanhou ainda seis rebotes e deu cinco assistências E Vince Carter está sendo um jogador agora O Ala armador Ray Allen comandou a vitória dos Supersonics Ele foi o cestinha do jogo com 31 pontos Pegou ainda seis rebotes e deu quatro assistências Nick Collison colaborou com um Double Double 22 pontos e 15 rebotes O Sanz também teve Double Double De Amar Stoudmar 19 pontos e 13 rebotes Mas não deu para o Phoenix 114 a 90 Leandrinho jogou 44 minutos Marcou 16 pontos Pegou um rebote e deu cinco assistências Apesar da derrota, a terceira consecutiva A equipe segue na vice-liderança da Conferência Oeste O Seattle, com 20 vitórias e 32 derrotas Segue na vice-lanterna O Indiana passou pelo Memphis em Indianápolis Destaque para o pivô Jermaine O'Neal 23 pontos, nove rebotes e três tocos Danny Granger colaborou com 23 pontos E o Pacers venceu por 114 a 104 De nada adiantaram os 31 pontos do novato Rudy Gay Melhor marca da carreira do Ala O Grizzlies, lanterna da Conferência Oeste É a primeira equipe da NBA a atingir a marca de 40 derrotas O Indiana, com 28 vitórias e 24 derrotas Ocupa a quinta colocação na Conferência Oeste Olha o Diago Oh, yes, and a sprung! O Daniel, com 30 vitórias e 24 derrotas